Fala galera, beleza? Aqui é o Pepper do canal Pepper Games E hoje a gente vai continuar aqui o modo sobrevivência Um jogo que a gente tá jogando no modo sobrevivência, Minecraft Vamos lá, vamos nessa Vocês lembram do último jogo? Enquanto isso, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e ajuda a gente, tá? Compartilha bastante esse vídeo Bom, hoje eu vou tentar criar mais da nossa casa, da minha casa No último vídeo eu comecei a construir, tá? E hoje a gente vai continuar aqui a nossa construção, beleza? Pra isso, a gente provavelmente vai precisar pegar mais madeira Deixa eu ver se tem madeira aqui, não Ah, deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com aquela... O franguinho, beleza? O frango já tá aqui, ok Vamos lá É, tem suficiente Deixa eu ver o que dá pra fazer Será que dá pra fazer alguma coisa com esse bloco de ferro aqui? Quantas barras de ferro dá um bloco de ferro? Pera aí, deixa eu ver Acho que dá bastante, hein, cara Eu acho que dá bastante Ué, não vai lá pra cima? Ele não faz Ah O bloco de ferro bruto Ele não tá derretendo Será que eu preciso de uma fornalha potente pra isso? Pode ser Mas beleza Beleza Fora essas coisas, eu preciso mais madeira, talvez Eu preciso de mais madeira Deixa eu só ver lá como é que tá lá Dá pra continuar fazendo aqui Pelo menos Uma coisa que eu vou fazer aqui é deixar Terra já aqui Essa terra aqui não vou precisar, né É bastante terra Ok Vamos lá Vamos continuar quebrando aqui E a gente Pra poder fazer Continuar o chão, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá o que eu quebrei, quebrei minha câmera, depois eu faço lá de novo, só pegar ela, a câmera é só dar um soquinho que ela quebra, muito fácil ai 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 ai, fiz besteira de novo, duas besteiras, tudo bem, deixa eu ver se eu tenho aqui, ah tem tudo bem, tudo bem, já peguei aqui, agora vou puxar o quebrando aqui, opa, tenho que quebrar e ai é o seguinte, a gente vai construir a nossa casa, nossa casa vai ficar bem em cima da nossa toca que a gente tava fazendo, ok, mas a gente vai construir uma casa, um abrigo bem legal aqui, tá, pra dormir, pra poder, é, ficar longe dos, se proteger de todos os monstros, aqui é legal porque aqui eu posso ir quebrando até logo, vou até o final e começar de lá beleza, aqui não tem problema quebrar, não, não tem problema, bom, vamos lá, eu vou quebrar, eu vou ter que quebrar essa parte aqui depois essa parte aqui, tá bem na frente da casa, né vamos, continuo aqui, aqui então, e ai, daqui a pouco vou ter que pegar mais madeira lá, mas é isso, tá gente, eu vou construindo aqui e já falo já com vocês bom galera, é isso, terminou, acabou a nossa madeira aqui, deixa eu ver se tem mais madeira, peraí, não tem mais, tá então terminou nossa madeira, agora a gente vai ter que ir lá e fazer mais, tá tá, se não me engano é, se não me engano é acássia aqui, né tábua de acássia, é, tem mais aqui, mas é melhor pegar lá, eu vou, eu vou lá pegar mais madeira, pra gente continuar nossa casa dois mil anos depois pronto galera, é, fiz a parte do piso aqui, tá, agora eu perdi a cama, vocês viram que eu perdi a cama, eu, aquela hora que eu quebrei a cama, eu não fui lá buscar e eu perdi é muito ruim isso, cara, como pode isso, né, perder a cama deixa eu ver se eu não, eu não fiz mais cama, eu não fiz outra cama, então vamos lá é, a casa então vai ter, eu vou fazer a porta virada pro sol, tá, daquela de lá, ok então a porta vai ficar virada pra lá, ok então aqui, a gente vai fazer o que, vai colocar esse diurito aqui, ó tá, que vai ser a base aqui da ao redor da casa não sei se vão dar todos os diuritos, acho que não, acho que não vai dar, não vai dar, eu vou ter que pegar mais, depois mas eu vou colocar isso aqui com base, não deu, já não deu, já eu tô vendo que não vai dar, não beleza aqui, aí só tem mais dois, ó lá viu só tem mais dois, eu acho que só tem mais esses, é é isso, e agora, é ah, tem mais um diurito aqui é, mais um diurito, mas eu não mais um diurito deixa eu ver se é igual não, não é não é igual eu acho que ali é diurito polido é bom, vamos lá vamos embora bom, gente, é isso, eu vou ter que buscar mais diurito agora, tá aí fiz a parte do piso e ali, ó é, minha torre vai estar ali eu vou ter que que buscar, procurar deixa eu ver se eu tenho aqui quantos, quantos eu tenho, quantas lãs eu tenho se eu tenho alguma alguma lã a mais aqui não, tem mais diurito aqui, ó tem até mais diurito aqui mas aqui, lã, não tem nenhuma, né lã não só areia diurito não quer dizer, lã em diurito eu não tenho e essa chuva aqui não parei? caramba, hein ah, tem bastante diurito aqui é na minha própria caverna que tem diurito posso fazer mais mas é isso, gente eu vou ó, eu vou fazer aqui quantos diuritos polidos tá aqui fazendo mais oito mais três aqui é, sobrou três diuritos, né não deixa fazer é, cada diurito polido, se não me engano deixa eu ver aqui não vai deixar mais não vai mostrar mais, deixa eu ver aqui mas cada diurito diurito polido precisa de quatro diuritos, tá vendo? se tiver três não dá pra fazer mas ele faz quatro diuritos polidos mas é de quatro em quatro não deixa eu fazer é, menos do que isso tá então eu preciso pegar eu preciso pegar matar mais umas é mais três ovelhas pra poder fazer minha cama de novo, né tu acredita que vocês acreditam que eu perdi a minha cama? perdi a minha cama eu não acredito em isso bom, enfim enfim, é isso, tá eu vou ter que achar ovilha tem uma ali, eu acho se não me engano já vi uma ali pelo menos, né é, tem uma aqui, ó isso aqui é uma é uma cinza é uma cinza que não vai adiantar muito eu precisava de três brancas, né eu não tenho aliás, essa cinza seria bem legal ter guardado ela, ter prendido ela em algum lugar aqui, né que eu não tenho eu ainda não tenho coisa como é que é o meu nome é eu ainda não tenho corda pra prender ela se eu tiver corda e e trigo eu prendo elas, entendeu? mas eu não tenho corda nem trigo então vou ficar por aqui mesmo gente é, vou ver se eu encontro vou ver se eu encontro mais ovelhas pra poder fazer minha cama ó, acho que é ali é, tem duas ovelhas brancas duas ovelhas brancas uma aqui e outra ali pronto, peguei uma vocês viram se dropou lã ai caramba, tá difícil não vou conseguir acertei vocês viram se dropou lã? deixa eu ver se dropou lã, dropou duas lãs dropou, duas lãs agora vamos ver se a gente acha outra, né a gente precisa achar outra outra ovelha branca outra ovelhinha branca tem outra ovelhinha branca vai lá do outro lado lá em cima vamos lá, né fazer o que se eu conseguir chegar lá em cima não sei se eu consigo chegar lá em cima vamos ver se eu consigo chegar lá em cima vou ter que subir esse morro aqui esse monte aqui pra poder pegar pra poder pegar uma ovelha não cheguei e tem uma ovelha branca e uma preta, né cadê ela? tá ali fugindo poxa consegui consegui dropar ainda e tem uma preta consegui também dropei vamos lá vamos voltar lá pra casa, né vamos descer por aqui a gente volta lá pra casa a gente vai descendo por aqui e volta lá pra casa pronto o que que é aqui? uma outra ovelha ovelha preta, hein caramba eu acho que peguei o caminho errado, hein deixa eu ver aqui onde é que tá minha casa não acho que tem que descer achei nessa direção aqui mas eu fui bem longe chove aqui tá chovendo pra caramba perto da minha casa e aí O que é isso? É isso aí gente, é isso aí, é bom, vou ficando por aqui, o vídeo está ficando muito comprido, deixe seu like aí, peguei a parte do chão da minha casa, já construí minha cama de novo, graças a Deus, voltou minha cama, deixe seu like, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo aqui, o link, bastante, e se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo, isso ajuda bastante a gente, isso ajuda muito, então por favor gente, não esqueçam hein, se inscrevam no canal, é isso aí gente, até mais.